Salve a Mãe Igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria para todos nós estarmos aqui. Abramos as vossas Bíblias, na carta que o Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 13, verso 8 a seguir. Deus é maravilhoso. Já tem falado conosco, vai falar agora, e quando sairmos daqui vai estar falando também, e nunca vai deixar nem a mim nem você, porque Ele ama a cada um dos seus filhinhos, amém? A carta que o Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 13, verso 8 a seguir, que diz assim, A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não comissarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, revistamos-nos das armas da luz. Andemos, honestamente, como de dia, não em brutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em soluções, nem em contendas e invejas. Mas, revestimos-nos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua concuspicência. Amém? Amém!